Um assunto muito caro aos paranaenses na questão da infraestrutura é o pedágio. Nós tivemos uma discussão de um modelo de pedágio. Hoje o Estado entregou boa parte das rodovias estaduais para a União fazer essa gestão e o pedágio não saiu, ministro. O que aconteceu? Pois é, a gente tem um processo participativo intenso com a sociedade civil organizada aqui no Estado do Paraná, com a Assembleia Legislativa, com o governador Ratinho e toda a sua equipe, o secretário Sandro Alex, agora reeleito deputado. De forma que a gente tenha o cuidado de construir uma modelagem que fique de pé, que realmente o paranaense perceba o retorno do investimento necessário e estar pagando por algo que realmente vale a pena, que ele perceba esse custo-benefício do pedágio. Nós fechamos então uma malha hoje com seis lotes e estamos prontos com dois lotes já no Tribunal de Contas da União de forma avançada. A boa notícia é que a expectativa nossa agora é que no dia 26, o ministro relatou com o ministro Aldo de Alencar, que é um parceiro da infraestrutura, possa colocar então esse processo para ser pautado agora já no dia 26 e a gente vai estar pronto para publicar o edital agora em novembro. Ou seja, a gente segue firme, a gente sabe da importância desse lote 1 em especial, que sai aqui de Curitiba em direção ao Porto de Paranaguá, 277, o dover que precisa ter ali guinche, precisa ter uma operação intensa durante todo o ano. Ministro, de verdade mesmo, aqui no Paraná você tem essa dúvida, porque o Teu Silvio fez várias recomendações aí. O senhor vai manter a data de novembro? Vamos manter a data, esse é o nosso compromisso. Fomos feitos algumas recomendações, algumas terminações. A gente já viu que parece que um relatório já saiu aí para a mídia. É importante estar participando, mas tivemos com o relator do Direito Tribunal de Contas, o ministro Aldo de Alencar, tem esse compromisso dele, claro, no dia 26, e ele entregou no dia 26, na primeira semana de novembro, nós publicamos o edital. Esses relatórios preliminares, eles colocam também que o custo pode aumentar, que a tarifa pode ficar mais cara. Isso é verdade? Bom, o relatório leva em consideração o aumento dos insumos. Nós tivemos aí, com a pandemia, diversas cadeias produtivas sendo colocadas em xeque e a construção civil em especial. Então a gente teve um aumento grande aí no aço, no concreto, nos próprios produtos derivados do petróleo, como o cimento asfáltico, que é utilizado nesse tipo de modelagem. Há esse cuidado, de forma que a gente vai trabalhar agora com a revisão dessa tarifa, para que a gente tenha o compromisso de ter uma tarifa menor do que era a paga. O relatório trouxe aqui esses cuidados com relação aos insumos. Nós estamos trabalhando agora também com a questão do desconto, que vai ser dado no dia do leilão. Nós estamos prevendo aí em torno de 20% de deságio no valor da tarifa. Então a gente está falando de uma tarifa que vai ficar em torno de 10 centavos o quilômetro de rodovia concedida, quando a gente tinha anteriormente 16 centavos. Então isso é uma redução significativa, nós estamos falando de quase aí 50% de redução no valor do pedágio.